E aí pessoal, aqui é o Volt E eu reservei esse tempinho pra pedir desculpa pra você que me conhece, que gosta do meu trabalho E pra você que ainda não me conhece Por que eu digo isso? Porque eu sou uma pessoa muito culta, quem me conhece sabe Sou uma pessoa muito verdadeira, determinada com meus objetivos E às vezes eu não dou atenção pra algumas pessoas que às vezes me escrevem durante o meu treinamento Numa sala de jogo, enfim E com isso, quando eu não respondo, o cara vem muitas críticas De várias formas possíveis Como é que esse cara tá no clã? Como é que, né, estrelinha, não fala mais com ninguém Além de outros xingamentos que não convém estar citando Então peço desculpa pra você pela minha displicência com você Então é isso aí pessoal, esse é o meu jeito de ser Sou um cara mais reservado mesmo, mais quietão Que trata tudo de forma bem séria Com muita educação Beleza? Então curtam esse CF aí, que foi bem bacana mesmo Que eu reservei aí pra vocês E valeu, até a próxima Tchau, tchau Tchau A gente tirou pra um. Que vira a cara. Tem não? Desnape na ponte, voltou para dois. Rodou a caralho, bata. Dá pra ressar aqui. Desnape e espaço aí. Eu vengo na arma. Desnape e espaço aí. Peguei na arma. Tem ca... Cadê o médico? Chega aí. Cadê o médico? Beleza, vamos... Beleza, vamos te programar pra ir pra dois. Deixou... Não deixa dominar a casa baixa. Vem cá. Calma, não... Não mostra mais a cara do que o necessário. Beleza. No 30... No 20... No 25. No 25 nós entra pro bomb. Entra pro bomb. Entra, entra, entra. Já só tem um. Tá lá na árvore. Árvore, caralho. Tá na lona ali, viu, caralho. Ficou errado. Valeu. Vencemos a rodada. Bomba desarmada. BK, realmente, teu ping tá... Tá ruim, sim. Beleza. Pega essa mesma formação aí, BK. Tenta não dar cara pro sniper lá. Tenta deixar ele vir pra cima. Dois. Como ainda não foi plantado, tenta só dominar a casa baixa lá e pegar os posicionamentos lá. Não deixa ninguém pegar a lona. Vamos ver se eles vão plantar. Não vai pra cima dos caras ainda. Isso aí. Eu tô indo costa aqui. Não tem mais sniper, tô indo costa. Espero fazer barulho nas costas. Nossa, que sim, bom. Aonde? 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 Aonde, entendeu? Na árvore. Bombas atropadas na árvore, ainda não é isso. Pode vir. Avança. Avança comigo agora. Bomba inédita. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Passou da casa abaixo do telefone. Descendo os locais de instalação da bomba. Max, cuidado com a tua posição não agora, hein. Início da rodada. Eu vou trocar agora. Eu vou marcar recorde. Quem é pra vir, que eu vou me ir pra um. Não, não. Não vou subir no. Vou marcar recorde. Passou. Passou pra dois. Passou pra dois. Beleza. Pode ir lá, BK. Pode ir lá. Tudo. Volta, volta pra dois. Tem vida. Vai lá. Não deixa pegar a lona. Dá pra recuperar o corpo do Krio, Anen? Pessoal, no 45 entra pro bomb. Ah, não dá, não dá. No 35, 35. Recupera aí. Entra pro bomb. Pro bomb. Ah, o cara vem me pegar na ponte essa merda. Tente bom. Tente bom. Puxa, demorei muito na calma. Tenta, espera. Tenta me ressar, que eu sou engenheiro. Tux. Não tem coisa. Não dá, não dá, não dá. Ressa o Krio e vai pro bomb. Vai pro bomb essa porra aí. Vem, te bom. Só... Tux. Descima, descima. O sniper tava longe. Ah, chegou já na lona. Ah! Desculpa, Tux. Te dei a cal errada. Descenda os locais de instalação da bomba. Subi agora. Beleza. Ô Krio, tenta ficar posicionado pra ti não... Pra você ter como ressarço morrer, tá? Quem morreu, o round passado. Vem aí. Posicionamento. Beleza. Vou desculpar. Tem. Tem não, tem não. Vem te posicionar não. Ah, três caixas, né, porra. Tá zona. Tá zona. Tá zona. Merda. Errei o sniper. Tá no... Tem no céu, já. Passou o carro, velho. Bomba plantada. É, tipo, o carrozinho é o que eu não sei. Rodada perdida. O inimigo eliminou a nossa equipe. Esse tá avançado, Marco. Eu vou confiar em você que eu matou o carro. Descenda os locais de instalação da bomba. Fora. Início da rodada. Onde? Alô, não é dois. Alô, não é dois. Tá muito quietos a dois aí. Tão vindo bomba plantando. É? Bomba plantada. Uhum, tem dois, tem no bomba. Pera aí, pera aí. Olha o tempo. No 40, 40. 40. Peguei minhas caixas abaixo. Vamos, caralho. Peguei a bomba, peguei a bomba. Peguei o cara. Já era. Rodada bem sucedida. Bomba desarmada. O cara só fica armado. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada adquirida. Ah, se eu não der a carro pra vocês, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vem cá nas três caixas já. Peguei. Moscando. Tem mais nas três caixas. Tô gravando, ó. Isso. Gravando! Dessa vez. Ah, errei. O médico tá aqui. Dá pra dar três... Ele tá... Ele tá escondido entre os... Ah, BK. Full hit, velho. Full hit. Tá, calma agora. Tem um médico escondido ali naquela... No meu corpo ali. Pegou o médico. Pegou o médico. O sniper tá vindo no costa. Tá vindo no costa. Vão vermelho, é cravado. Por aí, Tuks. Ele tava. Cuidado. Tenta passar e me ressar lá, se conseguir. Ocorreu. Tem um médico aí ainda, não tem? O médio hit no médico vem até fora. O médico vai sair lá, nós estamos três caixas. Tava na direita das três caixas. Já passou... Já tá lá na esquerda, olha já. Acho que já foi lá pro Celta. Cuidado. Não tenho certeza. Conseguiram identificar a direita ou a esquerda? Direita. Não. Bomba adquirida. Ah... 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 Ah, valeu, porra. Rodada perdida. O inimigo defendeu o lugar de transformação. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Nossa, ganhar esse round ia ser muito hilário. Ô caramba, deu. Ô, vou virar esse bomba, hein. Faz... Joga a granada aí na 1, vão virar esse bomba aí comigo aqui já. Me protege, me protege a bomba saindo plantada. Bomba plantada. Da puta. Parecia com o Sniper que nem tonto. Tenta dar o cover pro meu res, BK. 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 Vai, caralho. Tem um cara aí, BK, já. Vai, o cara que deu bomba, mano. Demorou, BK. Ficou muito preocupado do teu colete, cara. Recupera a arma e vai pra cima dos caras. Perdemos a rodada. O inimigo desarmou a bomba. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Pode deixar a casa abaixo lá pra trás da pessoa. Bomba adquirida. Lançando a granada. Tenta aí pra essa duas. Tenta dominar essa duas. Lançando a granada. Granada. Quem que se smokou aqui, adiantado? Tem rio aí, velho. Ah, tem casa abaixo. Casa abaixo não. Arvo. Tudo lá, hein. Olha a lixeira. Lixeira? Lixeira? Lixeira. 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 Missão cumprida. Isso aí. O crew percebeu a sincronia. Bora. Vamos pra um agora. Início da rodada adquirida. O crew e o sniper abrem o celta. O restante trocação curta. Vai abrir o... Lançando a granada. Foda que tem médico aí pra cá. Cuidado. Cuidado. Pessoal, vou plantar. Vou plantar. O cara tá lá no celeiro. Tem médico vivo? Bomba plantada. Tem. Fechou. Show de bola. Pensei que eu fosse me ferrar dessa vez. Vou esperar teu colete. Vem aqui não. Vai te matar. Tá no rio. Vamos escutar eles. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Eu não consegui ver nem o braço dele. Ele me acertou consigo. Beleza. Vamos pra dois agora. Lançando a granada. A gente já perdeu duas vezes na dois. A gente conserta o zero pra nós ganhar. Ah não. A gente ganhou a última. Tá certo. A gente já perdeu na dois. Tá com certos erros pra... Dá cover pro plant. Bomba plantada. Bomba plantada. Pegue em posicionamento agora. Eu preciso de reparo. Passou ai pro bombe Passou ai pro bombe Passou pro bombe O médico ta aqui do outro lado do buraco Deixa eu ver Deixa eu confirmar Crio aparece por la acho que Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Deixa só Deixa só um médico la na casa abaixo Sniper fica aqui por aqui pelo meio do mapa Vamo tentar proteger essa 1 aqui Vem pro celta me ajudar A trocação É 2? Fechou O Max eu quero que tu vá a costa agora Domina a casa abaixo la pessoal Aperte 1 ai dox Bomba plantada Bomba plantada Tem outro medico aqui Ah cuidado Da 3 no medico Casa abaixo Tem na arvore cuidado Ta sozinho Crio Consegue Consegue garoto Valeu valeu show de bola O inimigo eliminou nossa equipe Tem que cuidar com esses pés na arvore Porque geralmente o cara ta plantando bomba O time já ta posicionado ali Daí é Big check mate pro nosso médico E agora nós só tamo com o médico Mãoção de granada 2 Príncipe A2 Max vem comigo BK Vai pela entrada do rio BK Mãoção de granada Alguém te pegou aqui Max antes? O Sniper tava escondido Do fundo do trator Ah ta Vamo la vou tentar abrir por aqui Tu abre por ai Olha pra direita primeiro Max Vem pro caso agora Beleza eu e Max tamo costa já Beleza show de bola Cadê esse médico? Show de bola Isso ai Rodada bem sucedida Bomba desarmada Descendo os locais de instalação da bomba Não avançar não Avança não Eles não foram um ainda Vou avançar não Vou jogar o granada naquele Celta Eu acho que é hein Bora Sniper no glitch da ponte Médico aí, Tux Ah, round de ganho, galera Descemos locais de instalação da bomba Início da rodada Bora, vamos fazer uma ação para dar Lançando o granado Pegou aonde? Na ponte? De cima da casa Desceu, desceu Maravilha Tem na ponte aqui Estou abrindo dois Caramba, não acredito cara Que esse Sniper desse tipo Puxa, que ódio 10 minutos 10 minutos 1 Segura aí Tá, restou a navão vermelha Tá na navão vermelha Pode ir, pode ir virando Cuidado, tem Sniper cravado na entrada do rio Sniper tá cravado na entrada do rio Mudou Bomba plantada Três caixas Ele tá três caixas Deita e tem que me ressar Deita que você consegue Chama atenção aqui Ele tá na reta da ponte Não na nossa base Não na celeira Não na celeira Agora Tá avançando a nossa base Beleza, continuo Cover, crio com o resto Viu o miado aí Viu o miado aí Embaixo de você, Max Na ponte Ponte de rio Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Não, eu... Descendo os locais de instalação da ponta Tinha um erro muito grave lá com o Sniper Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí Tinha 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 Avalu Não acredito! Equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida. Prepare a bomba. 1p2 Inicio da rodada. Bomba adquirida. Onde o sniper? A lixeira, abriu... Abriu... O médico dentro do bomba. Ah, caralho, mano. Cover. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Pessoal, comunicação tá faltando. Max, tu morreu, daí tipo tu... Ah, daí esqueci de falar. Inicio da rodada adquirida. O cara já se movimentou, matou o segundo pra depois matar ele. Entendeu? Mais rápido. Bora. Cuidado porque eu vou falar... Deixa eu ver como é que tá aqui. Presta atenção, vamo virar esse bomba, hein. Bora. Bomba derrubada. Seu médico. Valeu. Já cobrou dois mil. Pera o quanto que derrubou. Bomba derrubada. Tem que taxa. Tem que taxa. Obrigado. Bomba adquirida. Não, não. Acelero. Acelero. Na esquerdinha. Bomba plantada. Tencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Bora. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Direto então. Vão entrar todo mundo pelo céu. Plantar a clay aqui, tu planta... planta outra aqui nessa... Eu vou olhar a costa. Eu vou olhar a costa. Eu vou olhar a costa. Lançando granada. 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 Faltou esmocar buraco. Vem. Vou marcar. Faltou não ruxar, velho. Vê se quer plantar a bomba. Vem lá dentro da base dos carros. A gente não ruxou. O cara apareceu no buraco. Matou eu e o BK. E eles vão entrar dentro do bom. Tem um corpo no buraco e um no arco. Se não ruxar. Plante a bomba. No arco? Ah, o Max ele... Mas ele tem que avançar ali. Porque se não ele fica exposto pra... Pra dois lugares, pô. Tem que ficar naquele cantinho ali. Tem que ficar naquele cantinho ali. Granada. Lançando granada. Bomba derrubada. Oh, caralho. Nossa. Chocador aqui. Granada. Oh, caralho. Antrador. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba. Agora nós vamos pra dois. Na mais calma possível. Início da rodada. Bomba adquirida. Acalma. Cube. 79kin. BK, cuida da nossa resposta. Em uma posição onde tu fico safe. Tem cara quea um anything here. Tem cara aqui. Médico. Prepara pra dar o... Trade. Two little training. Ace mood. Parade. workshops. Loan. Qual é o cara? Calma, agora calma. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Agora vamos pra... Eu vou defender a 1 normal. Ó, tá faltando gente na 1. Eu falei pra eu preservar a 1 sempre. Só. Beleza. Calma, calma. BK, tá muito avançado. Vou tentar... Vamos recuperar esse corpo do Crio aí. Vai. Só a árvore 2. Só a árvore 2. Pessoal, dentro do bomb... Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Sempre dá cala a lona, mano. Sai de cima e crava a lona. Planta a bomba. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Cara, tem 50 pixels pra pegar diferente ali, velho. Na lona ele só tem 1. Tô, cara. Vira, vira, vira. Vem virando, vem virando. Tô na árvore. Vem virando. Vem virando. Bomba derrubada. Ai, um trade comigo. Ô, o cara tá vivo ainda. Meu, caralho. Bomba adquirida. Tem cara atrás de vocês, Magno. Tem cara de baixo aí, Magno. Tem cara de baixo aí, Magno. Vendeu, cara? Escutei passos aqui. Onde tá? Onde? 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 Tem cara de baixo. Tá bom. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Ah, os caras vão vir pra 1. Vou morrer aqui. Ó, a fumaça na Luna. Uau. Caralho. Medico avançado aí na Luna. Tá na frente do bomba. Vai arrestar o cara que eu matei. Ó. Valeu, cara. É no rio aqui, ó. Beleza. Deixa o rio, deixa o rio. Mais uma pedra. Onde? Lixeira, velho. Caminhão. O médico tava aqui nos containers. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. É o moço. Tô vendo os caras. Não sei se vocês virem do lado. Avança a bomba. Bora. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Tá doendo essa porra aí. Vamos pegar a base deles agora, hein. Tentar pegar a base dos caras agora, hein. Pra cima. Só não entra na janelinha da casa abaixo que é... Que é desvantagem essa porra aí. Cadê esse médico? Lixeira. Foi pro rio, foi pro rio. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. É eu, hein. Ó, tem que dar os parabéns pro snapper dos caras lá, hein. Carrega geral. Carrega, mano. O cara ficava parado na base todo do round esperando a gente passar, mano. Ah, mas não interessa. Se você tá aparecendo na mira dele, o cara fez um ótimo jogo. Eu sei que às vezes é chato. Pô, o cara tá lá de camper e tal. Mas o cara tá matando. Eles ganharam vários rounds assim. Fez o trabalho deles. Tchau. 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 Tchau.